Fala meus amigos, bom dia pra vocês aí, beleza? Viu o Marquinha da BB Mecânica? Então pessoal, tô com o Fiestinha aqui, olha só Mexe com o câmbio automático, esses carros aí, mas mexe também Esses carros um pouco mais, esses carrinhos popular Esse carro aqui ele é de um cliente muito bom meu Um cliente já de muitos anos aí, a gente não pode deixar de pegar Mas vou mostrar pra vocês aqui uns detalhes Porque é muito importante você tomar cuidado quando você vai pegar Vou mostrar aqui, beleza? Então a gente tá, eu já tirei a bateria fora aqui, olha Já tirei a bateria fora aqui, só que eu observo o seguinte pessoal Você vai mexer com esses carros aí, olha Toma cuidado, né? Porque depois você pode cair na culpa Olha só Radiador, rapaz, quase caindo no chão A fiarada lá, olha Bem assim, caindo lá no chão Tá bem bagunçado Então, vou pegar esse carro aí de quem você não conhece, né? Talvez você tá pegando o carrinho pra consertar aí De uma pessoa que você nunca viu, né? O que que acontece? É importante que você olhe isso Tudo bagunçado, tudo arrebentado Segundo ele, tá vendendo esse carro Radiador aqui, dá medo de ver, ó Tá tudo solto Ó, não tem nada segurando o radiador aqui mais A fiarada, tudo baixo Tudo lá no chão, lá, lá no piso, lá, tá vendo? Caindo lá Tudo solto Coletor aqui bem solto também Negócio bem bagunçado Então, ó A dica é, pessoal Esse carro aqui é um carro do cliente já há bem tempo Mas, vai que chega Vou tentar mostrar aqui debaixo Aqui Bagunça que tá aí, sabe? Entendeu aqui, ó Vai que chega na sua oficina aí E você não sabe de quem é Tá entrando pela primeira vez É importante que eu já mostre isso pro cliente aí, ó Senão ele vai falar o seguinte, pessoal Depois que você mexeu Ele vai falar assim Ah, meu carro tá soltando o radiador Você deixou meu radiador solto Meu carro tá aqui tudo bagunçado Você deixou solto Porque aqui, ó A gente vai ter que tirar essa caixa de marcha fora Beleza? A gente vai fazer aqui um serviço de embreagem Então, cara Você desmonta muita coisa aqui, né? Você desmonta a primeira bateria Tira aqui o calço aqui Tira várias coisas aí, ó E pra poder arrancar a caixa Automaticamente O cara vai botar a culpa Em você Né? Que deixou as coisas dele tudo soltas aqui Então, isso é importante, ó Pra você ter muito cuidado aí, viu? Você que tá iniciando aí Na sua carreira de mecânica aí Olha só a situação disso, ó Isso aqui tá caindo fora Olha ali, ó Não tem nada, ó Ó, tudo solto Pelo amor de Deus Ó Como é que você anda com o carro desse jeito? É, meu amigo Tem muito mecânico por aí na nossa No nosso país aí Que só vai danificando tudo Só vai ferrando com o carro Só vai bagunçando o negócio, entendeu? Olha aí, só Só vai ferrando com tudo Só vai virando a bagunça Eu, sinceramente Eu só pego uns carros desses aqui De amigo mesmo Cara que tá mexendo comigo Já há muitos anos aí Pra não ter dor de cabeça Olha só pra você ver aqui, ó Só pra você ver isso aqui, ó Olha só Olha só pra você ver, ó Aí eu falo Aí eu falo pra você um negócio Você mexe aqui pra poder tirar A caixa de marcha Que você trocar a embreagem Aí vai ficar Essa bagunça toda aí, entendeu? Aí Se você não conhece o cliente Se o cliente É a primeira vez na sua oficina E Ele pode muito bem Sair culpando em você Eu não sei não Se os caras passarem dois buracos O radiador cai fora, ó Ó Tudo solto, ó Olha só ali, ó Ó Ó a situação Isso não existe, né? Isso não existe Então Tô passando pra você aí Pra ajudar Orientar você Que tá iniciando aí Na carreira de mecânica Toma muito cuidado Isso aqui, ó Isso aqui Você tinha que fazer aqui Praticamente um checklist aqui Anotar tudo E mostrar Pra pessoa Antes de mexer no carro No caso, esse carro aqui É de um cara Um cara cliente há muito tempo Muito amigo o cara Um cara Que entende o que você explica Pessoal Nem todo mundo é igual, beleza? Então Por isso eu vou É Fazer o serviço aqui Talvez eu só falo com ele Vou tentar dar uma ajeitadinha nisso Não é nem coisa Que eu tô Que eu tô pegando aqui Mas Pelo amor de Deus, né? O carro 2010 desse Vai ferrando com o carro Entendeu, pessoal? Então, mas é isso aí, ó Passei pra vocês E, ó Toma cuidado Essa área da mecânica aí É perigosa, entendeu? Vamos tirar esse câmbio fora aqui E eu mostro pra vocês A situação que tá embreagem E passo algumas dicas aí, beleza? Beleza? Beleza?